Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um laço. A gente vai fazer um laço de fita de gorgurão de número 9, ó, aqui eu já tô mostrando aqui pra vocês, ó. Primeiro pedaço que a gente vai usar é uma fita estampada, ela tem 14 centímetros de largura, serão dois pedaços de fita de 14 centímetros. Aqui eu já deixei uma parte do nosso laço pronto, então serão duas de 14 centímetros, duas de 23 centímetros, duas, e duas com... 35 centímetros, então duas com 35 centímetros. E um pedaço pra gente fazer o acabamento. Esse aqui eu nunca falo tamanho, porque eu coloco um tamanho que eu acho que vai dar e que não vai faltar. Então vocês podem fazer também do jeito que vocês costumam fazer o acabamento, porque cada um faz de uma forma, então não tem como eu falar o tamanho certo desse pedacinho. Talvez você faça um acabamento diferente, né? Então vamos lá pro passo a passo? Ó, pra agilizar o nosso vídeo, eu já deixei metade do nosso laço pronto. Ó, uma metade eu já deixei pronta. Então aqui, ó, eu também já deixei marcado aqui. Então a fita de 35 centímetros, você vai pegar e marcar 12 centímetros de um lado e colocar o alfinete. 12 centímetros, coloca o alfinete. Do outro lado, 12 centímetros, ó, e coloca o alfinete. Pronto. Aí vamos pegar a nossa fitinha estampada. Vou pegar uma cola pega mil, uma cola universal. Vamos passar aqui, ó, cola na fita. Passei a cola e vamos colar ela na nossa fita de 35 centímetros, ó. Vou vir aqui, ó, e vou colar, ó. Põe pontinha com pontinha, cola. Ó, ponta com ponta. Colei aqui. Vou passar o alfinete pra cima. Pronto. Vou deixar essa parte estampada, eu vou virar ela pra frente, assim, ó, pra cima. E vou utilizar essa outra ponta aqui, ó, que não está com outra. Vou utilizar essa primeira ponta aqui, ó. Então vou vir aqui no nosso alfinete, eu vou dobrar. Dobrei. Reto com alfinete, tá vendo? Dobrei aqui. Vou pegar esse alfinetezinho e vou passar ele aqui só pra segurar pra mim. Vou pegar essa fita aqui, vou dobrar, ó. Peguei ela, girei pra baixo. Tá vendo? E vou pegar aqui, ó, o meu dedo. Olha o jeito que eu peguei o dedo. E vou empurrar essa fita aqui, ó, esse lado aqui, daí fica pra cima. Vou trazer ela aqui pra cima, ó. Pro meio certinho. Ó. Dois centímetros. Viu? Já estando no meio certinho, vou pegar aquele alfinete e vou segurar aqui, ó. Pronto. Vai ficando assim. Agora eu pego esse alfinete aqui, trago pra baixo aqui, ó. Retinho, tá vendo? Aqui tem que ficar reto. Vou segurar aqui. Pego essa fita e dobro ela pra cá, ó, pra cima, tá vendo? Ó, levando ela pra trás. Desse jeito aqui, ó. Ficando retinho aqui. Vou tirar o alfinete e vou com ele segurando todas agora. Ó, ficou dessa forma. Agora a gente pega essa ponta, dobra ela pro lado esquerdo. Ó, pro lado esquerdo, de forma que esse estampado fique pra dentro, ó. Tá vendo, ó? Dobrei pro lado de cima. Pronto, né? Aqui. Vou pegar essa ponta e dobrar ela pra cá, ó. Tá vendo, ó? De forma que a parte estampada vai ficar pra cima, ó. Dobrei. Vou colocar ela aqui no meio, junto com a outra, ó. Bem na margem do meio, tá vendo? E vamos colocar esse alfinete segurando todas. Pronto. Então, por enquanto fica assim, ó. Agora a gente vai pegar e fazer o nosso alinhavo. Vamos, eu virei ele aqui e vamos começar o alinhavo. Será oito pontos. Serão pontos um pouco maiores, ó. Tá vendo? Pontos bem maiores. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos. Entra e sai oito vezes, ó. Agora com a ajuda da mão, né? Vai com a mão ajudando, porque tem muita fita aqui no meio. Ó. E vamos franzindo aqui, ó. Franziu. Volta com a agulha. Puxa. Vamos novamente voltar. Se não der pra passar tudo de uma vez, vai passando aos poucos. O importante é ficar bem apertadinho. Pronto. Aqui eu vou vir aqui embaixo, ó. Passar novamente. Pronto. Mais uma vez. Pronto. Olha como que ficou. Então, agora a gente vai pegar esse aqui, que a gente já tinha deixado pronto. E vou passar por dentro dele. Ó. Volto aqui na primeira. Puxo. Faço o acabamento aqui embaixo. Pronto. A primeira parte do nosso laço fica dessa forma. Vamos reservar. E agora aqui, ó. A gente tem os dois pedaços com 23 centímetros. Vamos dobrar aqui, ó. Ponta com ponta. Achar o meio. Achei meu meio. Vou passar meio centímetro pra frente, ó. Do meio. E meio centímetro pra frente do meio. Pronto. Pronto. Passo o alfinete aqui, segurando. Com esse aqui, a gente vai fazer o mesmo. Pronto. 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 Ó, com as duas já dobradas, agora eu vou colocar elas assim, ó, aqui em cima, uma da outra. Ó, verifica se tá do mesmo tamanho. Vou pegar a minha própria agulha, vou passar ela aqui, ó, mais ou menos no meio, tá vendo? E vou dar uma giradinha aqui, ó. Quando aqui, ó, a abertura aqui tiver de dois e meio, dois e meio em cima, dois e meio embaixo. Aí você tira esses alfinetes e passa uma alinhava aqui, ó. Ó, com seis pontos. Ó, passei o alinhavo, agora puxo pra franzir. Faço o arremate aqui atrás. Agora passa a cola. Pega o nosso lacinho e posiciona ele aqui, ó. Pronto. Posicionei aqui. Agora a gente pega o nosso bico de pato. Esse bico de pato aqui, ele tem... Seis e meio. Vou passar cola aqui no meio. Posiciono a minha fita. Vou passar cola aqui no meio. Vamos lá. Vamos lá. Pode usar manta de estraza. Aqui eu vou usar a manta de estraza, ó. Vou medir aqui o tanto que eu preciso. Vou medir. Corto. E agora é só a gente colar. Você pode fazer da forma que você é acostumada a fazer. Com a cola que você é acostumada. Corto. Olha, espero que vocês tenham gostado do nosso lacinho de hoje gostado do passo a passo então é isso deixa aí no comentário se você gostou o que você achou se foi fácil, se foi difícil ele é um lacinho bem econômico, não gasta muita fita, fica lindo e quem não for inscrito no canal, já se inscreve no canal, não esquece de deixar seu like aí no vídeo e é isso meninas fiquem com Deus até o próximo vídeo beijos, fui